Amiga, vamos embora. Por favor. Todo mundo já foi embora. Você não precisa passar por isso. Ele vai vir, eu tenho certeza. Amiga, olha que ele já te fez passar. Mesmo que ele venha, você quer casar com ele mesmo. Você é uma mulher tão bonita. Vamos embora, te deixa em casa. A gente faz alguma coisa. Você não precisa passar por isso. Ele vai vir, amiga. Eu tenho certeza. Eu tô sentindo que ele vai vir. Ele só se atrasou. Eu amo ele. Eu não posso ir embora. Vamos embora, amiga. Por favor. Não. Se você quiser, pode ir. Não tem problema. Amiga, então faz assim, eu vou. Mas qualquer coisa que você precisar de mim, liga, tá bom? Tá bom. Fica bem. Obrigada. É sério mesmo, Sabina, que depois de tudo você ainda vai ficar aqui me esperando. Você veio? Mas por que você tá vestido assim? Eu tava ocupado com meus amigos. E por que você se atrasou tanto? Não tá nítido pra você, não? Sabrina, eu não te amo. Eu não quero você. Como assim não me ama? Olha só, eu achava que eu teria algum futuro com você, que você tinha dinheiro, alguma coisa, sabe? Mas você não tem nada. Mas nunca foi por causa de dinheiro? Pra você. Pra mim sempre é por causa de dinheiro. E... Você é linda e tal, mas... Não é que... Sabe? Eu não tô feliz com você. Por que você vai fazer isso comigo? Eu vou atrás de outra pessoa. Por que você não pediu em casamento então? É que eu achei que eu ia ganhar alguma coisa com isso, mas seus pais não me fiureceram nada. Olha só, o negócio é o seguinte, só... Continue aí, vive sua vida, que eu vou atrás de alguém que combine direito comigo mesmo, tá? Perfeição. Vou embora. Tá, tudo. Será que a dona daqui é solteira? Vou passar nessa entrevista, já vou conhecer ela... Duvido ela escapar, dessa vez eu vou conseguir alguém com dinheiro. Não tem cabimento de eu ficar sozinho assim. Igor! Sabrina, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu sou dona daqui. Eu vim fazer uma entrevista de emprego. Você é dona daqui? Como assim? É, Igor. Agora minha vida mudou, né? Depois que você me largou, eu sofri muito. Mas eu encontrei uma pessoa que fez por mim o que você nunca fez. O que que é isso? Se eu não fiz eu posso fazer ainda, né? Tira a mão de mim. O que que é isso? Olha, a gente pode conversar, se resolver... Não, não tem conversa. Por que não? Porque eu não quero. Porque eu não preciso de uma pessoa igual você, interesseira, vazia. Você não vale nada. E você não me merece. Abra aí na mão. Nunca mereceu. Tá acontecendo alguma coisa aqui? E você quer falar de mim? Com isso aqui? É bem melhor do que você. Meu bem. Quem é esse rapaz? Ele é o ex que me largou no altar. Ah. E agora tá querendo emprego aqui. Mas aqui você não vai arrumar não, tá? É que não tem nada pra você. Olha só. Aproveita que eu tô aqui na sua vida de novo. E eu vou te dar uma chance. A gente ficar junto. Eu te ajudar aqui. Sabe? Não. Sabe o que que é? Não tô afim. Não te amo. E não tenho interesse em você. A gente pode mudar tudo isso. Não gosto de pobre. Vamos, amor. Vamos. E você, rapaz. Segue o seu caminho, tá? Vai que tentar cantar de galo em outra freguesia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.